É Vida e Saúde de volta e a gente volta com um presente pra você. Eu tô aqui com a minha revista Fique Leve. Vários de vocês já pediram aí a de vocês, já chegou, já estudaram, já aprenderam, já emprestou pro vizinho, já deu pra mãe, mas foi boa, não foi? Mas se você ainda não tem a sua Fique Leve, agora é a hora de pedir. Aqui na revista você encontra artigos de saúde escritos por especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, gente que pesquisou bastante pra trazer assuntos difíceis pra que você tenha qualidade de vida. Sobre, por exemplo, como lidar com compulsões alimentares, com os distúrbios alimentares, com a obesidade, como lidar com vícios, com perdas, com luto, uma situação difícil, com a depressão. Aqui também você entende os benefícios da alimentação saudável, do ar puro, da confiança em Deus. Ah, eu tava me esquecendo, tudo que foi escrito aqui tá baseado em princípios bíblicos. Então vale a pena, é confiável, você pode saber que a ciência vai comprovar a recomendação de Deus pra sua vida. Corre, liga aqui pra gente, eu mando WhatsApp, o número é 129824444449, esse é o WhatsApp. Você também pode ligar, 1221273121, e também apontando a câmera do seu celular como se você fosse tirar uma foto, pra esse código aqui, você também consegue fazer o pedido da sua Fique Leve. E eu tô esperando, porque eu sei que vai ser uma bênção pra você. Agora vem cá, chega bem aqui perto da nossa bancada, porque hoje tem sobremesa. Eu tenho dificuldade de fazer sobremesa, porque normalmente sobremesas levam-se muitas etapas. Mas, eu confesso que esse ano, que até por conta da pandemia, né, fiquei mais tempo em casa, cozinhei mais, tô fazendo mais sobremesas e todas saudáveis. Tem sobremesa que as pessoas nem sabem o que a gente põe, né, Arlete? Tá comendo gostoso, tá se deliciando, e é tudo saudável. Esse creme brûlée, creme brûlée, é chique, tá? E é possível de você fazer. Vem cá, anota os ingredientes dessa receita. Eu tô usando pra fazer uma parte dela, que é um creme amarelo, como se fosse um creme de confeiteiro, tá? Ó, 300 ml de leite vegetal, 2 colheres de sopa de amido de milho, também 2 colheres de açúcar demerara, 200 ml de leite de coco, meia colher de chá de extrato de baunilha e tcharam! Um pouquinho de cúrcura, pra ficar bem, levemente amarelinho, ficar um creme bonito, tá? Cúrcuma e açafrão são a mesma coisa, o açafrão da terra e cúrcuma são o mesmo ingrediente, tá? Para um creme de cacau, que é outra etapa dessa sobremesa, eu vou usar uma xícara de painço cozido, 3 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de sopa de açúcar demerara, meia colher de chá de extrato de baunilha, 1 quarto de xícara de leite de coco, vou precisar também de um pouquinho de damasco picadinho, e mais um pouco de açúcar demerara a gosto, pra finalizar, porque a gente vai fazer esse chá muscado em cima da nossa sobremesa. E ó, vou começar, acho que vou começar fazendo o creme primeiro, porque ele exige um pouquinho mais de tempo aqui no fogo, eu tô usando então o leite de soja, vou colocar os líquidos aqui, o leite de coco, esse é o creme amarelo que a gente tá preparando agora, e aí antes que ele esquente, eu já vou adicionar o amido de milho, e vou misturar rapidinho, pra ele não empelotar. Você pode fazer isso aqui antes de colocar na panela também, pra correr menos risco de empelotar, tá bom? Se você não tem um batedor, você pode, é mais seguro então, fazer a mistura antes de colocar na panela. Ó lá, o meu dissolveu todinho, não ficou nenhum gruminho. E aí eu não paro de mexer, vou acrescentar o açúcar, demerara, a baunilha, e também a cúrcuma. A cúrcuma eu vou colocar só um pouquinho, porque eu quero sentir como o amarelo vai ficar, ó. Vou colocar um pouquinho mais. Pronto. Aí a gente já pode deixar um fogo médio aqui, mas o segredo é não parar de mexer, pra não ficar queimadinho no fundo, tá? Então todo o creme que leva, assim que a gente faz esse creme pra recheio de bolo, você deixa no fogo médio, pra baixo aqui, ó. E a gente vai mexer, agora dá pra mexer mais tranquilo, já tá bem misturado. Agora os demais ingredientes, a gente vai usar o liquidificador, e enquanto não ferve aqui, eu já vou começar essa mistura. Então eu coloco aqui no liquid todos os ingredientes. Ah, vem cá, você conhece o painço que a gente falou agora há pouco? O painço é essa sementinha aqui, vou trazer pra cá pra você ter um maior contraste. Ela é essa sementinha que se dá pra passarinho sim, só que ela é sem casca. Excelente ingrediente pra cozinha vegetariana, vegana. Você compra em loja de produtos naturais, é só falar que você quer o painço sem casca, porque ele, ele forma uma pasta bem neutra, que é essa pasta aqui, ó. Você cozinha até ficar nesse ponto de creme, cozinha igual arroz. Então você põe na panela, ó, e ele fica esse mingauzão. E aí isso aqui serve de base pra fazer queijo vegano, vegetariano, ou sobremesas como essa daqui que você tá vendo agora. Cacau, açúcar, baunilha, só um pouquinho. Cacauzinho, leite de coco. E agora a gente vai deixar o liquidificador misturar bem tudo isso aqui, trazer pra cá. Mas não esquece do fogão. Pra não queimar no fundo, lembra? Tá começando, tá começando a mudar a textura desse nosso creme. E olha que cor linda que fica, gente. Linda, né? Deixa eu tirar daqui pra você poder conseguir enxergar bem também o que a gente vai fazer aqui. Vou bater, então, o nosso creme. Parece que tá chegando a interação. Muita gente querendo participar do Vida e Saúde. Vamos ver? Quem tá aí? Quem quer mostrar pra gente? Ah! Consegui acertar o passo, diz a Cleide. Olha lá. E ela tá se checando, tá checando a Tânia, tá o tempo inteiro. Tá vendo, Tânia? Como vale a pena? Tem mais uma. Beijo pra você, Cleide. Olha o Francisco Ferreiro. Olá, Tê. Eu fui pego pelo estômago mais uma vez, comendo esse arroz de grande, bem qual sugo, delicioso, que minha esposa Maria Antônia aprendeu no Vida e Saúde e fez pra nós. Obrigado, ele diz aqui. Um grande abraço pro senhor, seu Francisco, e pra sua esposa maravilhosa. Ó, José Carlos, mandou toda exibida essa foto dessas bananas maravilhosas. Pena que o estúdio é longe da TV. Se não, enviaria uma penca de banana colhida do meu quintal pra você fazer essas receitas. Obrigada, seu José Carlos. A Marlene disse que amou a receita de ontem. Pra quem não sabe, a gente fez o bowl matinal com bananas grelhadas. Havânia, de caibras, na Lagoa. Teru, fiz o arroz com grão de bico e ficou ótimo. Um abraço pra todos da equipe Vida e Saúde. Esse arroz de grão de bico ficou bom mesmo, gente. Gente, bens e guias da Angola. Olá, Teru, mesmo morando em outro país, tem o Vida e Saúde como uma terapia diária para mim. Um grande abraço pra você, meu amigo. Olha aqui, tá pronto o creme. Eu vou deixar esfriar, porque eu preciso dele mais firminho pra montagem. Então, ó. Aqui é jogo rápido. Eu preciso de uma vasilha que seja resistente ao fogo, tá? Assim que misturar. Olha que creme lindo que fica. Então, eu vou colocar primeiro essa, pra montagem, tá? Esse creme do liquidificador, então essa pasta de cacau, esse creme de cacau. Aí vem os damascos picadinhos. Isso. E por fim, aqui a gente vai precisar de uma concha. Eu vou colocar o nosso creme amarelo, que a gente acabou de fazer, tá? Então, você viu que tem essas camadas. Montou. Você vai deixar gelar. Deixa esfriar um pouquinho, daí depois você pode até levar na geladeira. E ele vai ficar assim, ó. Esse aqui já tá geladinho, tá bem firme, tá vendo? Durinho. Aí eu venho e coloco aqui com a colher um pouco desse açúcar demerara por cima, porque agora a gente vai usar o maçarico. Se você não tem maçarico em casa, como muitos não vão ter, você pode fazer na colher, na própria chama do fogão. Ó, daí você vai... Vai grelhando, ó. Ele começa a mudar de cor, tá vendo? E assim, se você precisar, você pode colocar um pouquinho mais de açúcar. Vamos ver? Um pouquinho mais pra deixar a cor bonita aqui também, ó. E aí ele vai queimando. Olha que chique que tá, gente, vida e saúde hoje. Então, lembrando que se você não tem o maçarico na sua cozinha, você pode usar o açúcar na chama, na colher, na chama do fogão. Tá? Vai devagar aí e você vai fazendo essa camada. Depois que ele esfria, você vai deixar ele esfriar. Tá vendo que vai ficando mais queimadinho? Você pode queimar até um pouquinho mais. Depois que ele esfriar, você pode levar na geladeira pra ficar firminho. Ó, quero te mostrar como é que fica essa camada. Tá vendo? Tá ouvindo o barulhinho? É, agora eu vou... Ele cristaliza aqui por cima. E olha só como é que fica legal as camadinhas aqui. Hummm! E que sabor! Especialíssima essa sobremesa. Já salva aí pra, de repente, você fazer no final do ano. Boa, viu? Maravilhosa! A gente se encontra amanhã com mais Vida e Saúde aqui pra você. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.